Eu vou ler aqui uma passagem maravilhosa Do Evangelho de Mateus Capítulo 1, de 40 ao 45, versículo que diz Na verdade é do Evangelho de Marcos, não de Mateus Naquele tempo um leproso chegou perto de Jesus E de joelhos pediu De joelhos já é uma posição corporal importante Que revela a posição sagrada que nós devemos praticar Quando estivermos diante do self Daquele que pode nos curar Daquele que tem o segredo Da nossa cura A atitude de humildade De um ego que se reconhece incapaz de curar a si próprio Porque quem sofre é o ego Então é ele que precisa de ajuda Mas para ele poder receber Está pronto para receber essa ajuda Ele tem que estar ajoelhado Ele tem que estar inclinado Daí a palavra clínica Eu sou psicólogo clínico Eu sou clínico Porque eu estou na herança da tradição teoterápica grega Que usa a palavra clínica Clínica como inclinar-se Clínica era um objeto sobre o qual o doente deitava Aguardando um sonho que lhe ocorresse Para receber o sonho curativo Ele precisava se inclinar ou ajoelhar E esse é um modelo inclusive de Freud É que você deita Não é o deitar físico que resolve a cura É a alma que se curva Que ajoelha Que se deita Para poder receber a graça da cura O ego não se cura sozinho Porque a cura Assim como aquilo que nós chamamos de doença Participam do mesmo mistério arquetípico Aquilo que me faz sofrer É também aquilo que me curará Esse é o motivo pelo qual Eu dizia que nós não curamos as neuroses Nós somos nós que curamos as neuroses São as neuroses que nos curam Porque elas ao se apresentar Sobre a forma de sintomas Depressão, pânico, ansiedade Da sorte de transtorno Daquilo que nós chamamos de transtorno Ao se apresentar Sobre a forma de sintomas E nos incomodar Ela nos obriga Obriga o nosso eu A encontrar uma saída E só existe uma saída O primeiro momento da cura Que é a saída É uma atitude de humildade Diante desse self Representado aqui pelo Cristo Como o símbolo do self O self central O nosso chakra central E o leproso Ele diz Se queres Tens o poder de curar-me Ele reconhece Que está verdadeiramente Ele reconhece o self Dentro dessa pessoa Que está com uma doença grave De pele Que são doenças Que estão muito relacionadas A psicossomática Reconhece Que se o self quiser Aqui o Cristo Ele pode me curar Se ele quiser Ele me cura E eu estou aqui já ajoelhado Quer dizer Vai acontecer uma cura aqui Porque não tem como Não acontecer uma cura Não tem como Não acontecer a cura Se você se inclina Se você ajoelha Ajoelha fisicamente É importante Mas o se ajoelhar Fisicamente Precisa coincidir Com o se ajoelhar Psiquicamente São João Clímaco diz O monge Orou O monge soberbo Orou a Deus Pedindo a cura E não foi atendido E São João Clímaco E São João Clímaco diz Não foi atendido Porque orou Com soberba O self tem horror Mas é um horror É pavor Da soberba Porque o self é a humildade Extrema De Deus A humildade extrema É o amor Extremo O amor Extremo Uma representação Desse amor É a humildade Porque É aí que a gente Reconhece Obrigatoriamente A nossa natureza De dependência Absoluta Dependência Absoluta Nossa real Condição É de dependência Absoluta De Deus E do self Nós negamos isso Por causa do nosso Narcisismo Nós negamos isso Porque nos queremos Acreditar Fortes Onipotentes E autossuficientes Como defesa Defesa narcísica Contra a nossa Real condição No mundo De dependência Absoluta De Deus De Deus Do self Da natureza Da energia Vital De dependência Absoluta Aceitar Isso é de grande Importância No processo De cura Então eu dizia Tem que ter uma cura Aqui Aqui vai existir Uma cura Porque a condição Da cura Está preenchida Entenda isso Para que a cura Possa acontecer Na sua vida É importante Que as Pré-condições Estejam Bem desenhadas Bem avivadas Na sua vida Se houver Uma nesga De soberba Se houver Uma nesga De vaidade Se houver Uma nesga De dúvida Se queres Tenho O poder De curar-me Não tem dúvida Aqui Aqui tem uma Certeza Absoluta Então Não tem como Não alcançar A cura Nessas Condições Aqui Desta pessoa Que está Com um problema Grave De pele Então Jesus Cheio De compaixão Olha que coisa Linda Jesus Cheio De compaixão Deus Não resiste A isso Deus Não resiste A isso Eu sei Que é incompreensível Para nós Que uma pessoa Que tenha feito Mal a vida Inteira Foi perverso Foi cruel Foi desumano Foi um verdadeiro Satã Perseguindo os outros Se esta pessoa No final da vida dela Para o nosso escândalo Cair em si Cair em si E com o coração Contrito E esmagado Pela tomada De consciência De todas as coisas Ruins Que esta pessoa Fez Assumindo toda A responsabilidade Por todas as coisas Ruins Por todas as mentiras Por todas as maldades Se esta pessoa Com este coração Sincero E verdadeiro Cair por terra E implorar Pela misericórdia De Deus Deus não resiste a isso E perdoa Perdoa A pessoa vai Naturalmente Viver o processo De penitência Vai passar Por dificuldades Porque Isso aqui Não é mágica Não Mágica Está tudo certo Agora Já pedi desculpas Então tem que Estar resolvido Se eu pedir desculpas Tem que estar resolvido Já reconheci Que eu errei Não Não é assim que a banda Toca No inconsciente Não Você vai peregrinar Para Purgar Cada Elemento De narcisismo Maligno Que você Perpetrou Contra outra Pessoa E é essa Jornada De purgação Que conferirá Ou não Veracidade Ao seu coração Humilde Que implora Pela cura E pela misericórdia De Deus Não tem mágica Aqui não Aqui tem trabalho E suor Aqui tem muita Lágrima Aqui Muita lágrima Derramada Muita insônia Muita insônia Não é assim Não é assim não Então Jesus Cheio de compaixão Estendeu a mão Tocou 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 Mas Aquele que cura Toca Nesse contágio E ao invés de Receber A doença Em seu corpo A energia De tal Que circula Todo o seu organismo Físico E psíquico É Transplantado Para outra pessoa Então A própria doença Ao contactar Essa energia Vital Se rende A cura Porque ela não tem Como contaminar Essa energia Que é Totalmente vida Totalmente vida Isso é extraordinário Então Jesus Se estendeu a mão E tocou nele Tocou ali No contágio Lá onde estava a ferida Foi lá e colocou Essa mão Repleta de vida E disse Eu quero Eu quero Fica Curado Você preencheu As condições Para que Eu Quisesse Curar Você Você preencheu Você está pronto Para receber A cura Você está pronto A gente tem que estar pronto Para receber A cura A curidão maligna Cada um tem que conhecer Os seus próprios demônios E se dar conta De que não tem como resolver Sozinho E diante Dessa Impossibilidade Se curvar Se curvar E dizer Não Só Deus pode me curar Só o self pode me curar Eu sei que ele pode me curar Eu estou pronto Para abandonar A simbiose Com a destrutividade Da minha vida Estou pronto Para abandonar E Seguir o meu caminho Eu estou pronto O que é isso?